BR-040, estou indo no sentido Belo Horizonte, está bem movimentado, hoje é domingão, então está bem movimentado agora, são duas horas da tarde, até que está fluindo bem o trânsito, está indo bem, mas está bem movimentado aí, BR-040, no lado esquerdo, é sentido Rio de Janeiro, Polo Preto, Mariana, Conselheiro Nofaiete, já o lado esquerdo lá, está bem tranquilo, no sentido Rio de Janeiro, bem tranquilo, só sentido Belo Horizonte, que está um pouquinho mais, digamos assim, com mais fluxo, mas está bom, BR-040, estou tranquilo aí, para mais vídeo, segue a gente aí, no canal JKBH, desde já, mas muito obrigado a você pelo seu apoio, valeu!